Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Estava quase confirmado e agora o martelo foi batido. A Equibatista transferiu o controle de seu porto de minério de ferro para a trading holandesa Trafigura e para o fundo soberano de Abu Dhabi, o Mubadala. Valor do acordo, 996 milhões de dólares. O que isso significa? Significa que as dívidas trocam de mãos e o novo investimento no porto deve mesmo acontecer. Trafigura e Mubadala ficam agora com uma participação de 65% no porto sudeste. Ações da MMX operavam próximas da cotação de R$1,00 com alta de 11%. No mês, o tombo é de 36%. Quem também está numa situação nada fácil é a HRT. A South Eastern, que é um dos maiores fundos acionistas da empresa, vendeu todas as ações da HRT que detinha, fez as malas e foi embora. Desde que a HRT começou a enfrentar problemas com postos comercialmente inviáveis, diversas notícias negativas batem a porta da companhia. A HRT é outra empresa que passou a valer centavos na Bolsa. A queda dos papéis em 2013 é de 85%. De acordo com dados da Economática, no começo do ano, o valor de mercado da HRT era de R$1,4 bilhão. Atualmente, esse valor gira em torno de R$250 milhões. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.